Você demorou assim por quê? Cadê meu filho que você não trouxe? Bora, eu quero conhecer meu filho logo, porque ele vai vir morar comigo, que sou pai, porque filho homem tem que morar com o pai. Que mano é filho seu, homem? Agora você quer saber do menino? Pode baixar sua bolinha, porque o meu filho não é filho seu não. Quando eu tava grávida, você me abandonou e abandonou ele, você deixou de ser pai aí. Você não tem moral nenhuma não de querer saber onde é que tá seu filho, porque o filho não é seu não. O filho é meu sim. Eu fui embora porque eu pensei que esse menino ia ser filho e mulher, porque você só tem sorte na sua família de nascer mulher. Por isso que eu fugi. Mas não tem essa não, o filho é macho, eu vim pra conhecer ele e ele vai morar comigo. Porque filho macho tem que morar com o pai. Bora, vai buscar ele que eu quero conhecer e ele vai morar comigo. Chega até ser engraçado, escutar isso aí saindo da tua boca. Tá muito cínico. Não sei como foi que eu fui me envolver com uma pessoa que nem tu não. Você não vai chegar perto do meu filho não, porque o filho é meu. Eu sim sou uma mãe, que criei ele, eduquei. Agora que ele tá com um aninho, sabe você quer conhecer ele? Você não vai conhecer nada. Se você quiser, você vai na justiça correr atrás. Mas não vai dar nada mesmo, porque eu tenho a guarda total da criança. Se você quiser ver ou qualquer coisa, você vai ter que correr atrás da justiça. Mas eu acho pouco provável que deixem você chegar perto do meu filho. Após você vai ver se eu não vou conhecer meu filho? Vai ser de um jeito ou de outro. Eu vou conhecer meu filho e ele vai vir morar comigo. Lugar de cava macho é com o pai. Vai ser por bem ou por mal que eu vou conhecer ele. Você vai ver. Não adianta você vir com esse seu papinho aí não. Que não vai mudar em nada não. Como eu disse pra você e vou repetir. Se você quiser ver seu filho, correr atrás da justiça. Porque se depender de mim, você não vai ver ele nunca. E outra, eu vou assumir com meu filho. Correr atrás da justiça, enquanto ainda é tempo, né? Não sei que não vai dar em nada mesmo, porque eu tenho a guarda total. Você abandonou ele mesmo. Agora sai daqui que você não vai ver meu filho dependendo de mim não. Minha gente, o cara abandonou a gente quando eu ainda tava grávida. E agora vem com esse papinho de querer criar meu filho. Não vai não. Se depender de mim, ele não vai nem chegar a ver essa criança. Ele que corra na justiça, vê se ele consegue alguma coisa. Mas eu acho pouco provável, depois do que ele fez, eu tenho a guarda total da criança. Eu nem me preocupo quanto a isso. Mas e aí? O que foi que vocês acharam do vídeo? Deixem aí nos comentários. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.